De volta a São Paulo, depois de uma semana de descanso na Bahia, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez hoje a primeira reunião com a equipe de transição. O grupo será composto por 50 nomes entre políticos e técnicos de diversas áreas. A equipe, liderada pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, terá 12 nomes políticos e 38 técnicos. Um dos já confirmados é o do economista André Lara Rezende, um dos idealizadores do Plano Real. A formação de uma equipe de transição é garantida por lei. Pelas regras, os vencedores deverão indicar até 50 nomes para que a Casa Civil do governo Bolsonaro, comandada por Ciro Nogueira, faça a nomeação dos indicados. Os nomeados terão direito a salários que variam de R$ 2.700 a R$ 17 mil. Os cargos são transitórios e valem até 10 de janeiro do ano que vem, dez dias após a posse do novo presidente. A equipe de transição vai trabalhar no prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, na capital federal. O orçamento de 2023 é considerado pela equipe de transição uma prioridade e principal desafio. Isto porque ele deverá incluir o Auxílio Brasil de R$ 600, mais um abono de R$ 150 prometido na campanha de Lula. O presidente eleito e sua equipe devem definir esta semana uma estratégia de negociação com o Congresso para viabilizar um acréscimo no orçamento.